Muito bem, já vimos o que é um pequeno projeto e agora a gente vai ver a visão geral de como é que nós vamos fazer para poder gerenciar o nosso projeto. Então, como faço para gerenciar o meu projeto? Eu vou te mostrar aqui uma visão geral, que depois a gente vai se aprofundar em cada um desses passos. Nós temos sete elementos fundamentais, ou sete passos, que você vai precisar colocar em prática para gerenciar o seu projeto. Um pequeno projeto ou um grande projeto sempre vai ter esses elementos fundamentais, sempre vai ter esses fundamentos. Nosso primeiro elemento fundamental aqui é a iniciação, ou início desse projeto. Deve existir um documento para o início desse projeto que nós chamamos de termo de abertura do projeto. Então, termo de abertura. Termo de abertura do projeto. E o que ocorre aqui nesse nosso termo de abertura do projeto? O termo de abertura do projeto, ele descreve qual é a motivação para aquele projeto, ou a justificativa para aquele projeto. A gente vai falar bastante dele num vídeo somente sobre o termo de abertura, numa aula completa, sobre vários exemplos de termos de abertura do projeto. Mas ele diz a motivação. Por que eu estou fazendo aquele projeto? A justificativa daquele projeto, portanto. E, consequentemente, ele deve conter aqui para a gente qual é a situação atual. Então, o ESIS, que nós chamamos de situação atual, que é um problema e uma oportunidade. Por que eu estou fazendo aquele projeto? Então, vou reformar a minha casa. Por quê? Porque a fachada não está bacana, porque eu estou precisando expandir um quarto a mais. Por quê? Vou fazer uma festa junina com o rôter, por exemplo. Por quê? Porque existe uma oportunidade de nós arrecadarmos fundos ou ter um problema, porque nós estamos com fundos suficientes. O seu termo de abertura do projeto, ele deve fazer a descrição dessa motivação justificativa à situação atual e colocar qual é o nosso objetivo. Então, ele vai definir aqui qual é o objetivo do projeto. Então, o objetivo do projeto, dado que nós não temos fundos suficientes, é que nós possamos, com a noite da pizza ou com a festa junina, arrecadar 20 mil reais, por exemplo. Nós vamos realizar uma festa junina com tais coisas. Ou eu vou fazer a reforma e o objetivo da reforma é ter um quarto a mais na minha casa para poder, por exemplo, minha sogra se mudar lá para a minha casa. Enfim, então eu estou colocando qual é o objetivo do projeto. E isso aqui define para a gente um alinhamento de expectativas muito importante com todos os interessados que vão participar do nosso projeto. Aqui nasceu o projeto. Ele não precisa ter muitas informações, porque aqui ainda é tudo preliminar. Então, a gente fala, Mário, mas eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Bom, você precisa pelo menos ter um objetivo do projeto. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu quero ter um quarto a mais, quero reformar a fachada, quero arrecadar 20 mil com a noite da pizza, eu quero terminar a minha dissertação de mestrado, quero fazer o meu TCC, eu tenho que ter um objetivo. Eu tenho que ter um objetivo.